Olá! Neste vídeo mostrarei como entrar em uma turma do Classroom como aluno e como visualizar todas as suas turmas, sendo todo o acesso realizado pelo celular. Ao abrir o aplicativo, a primeira tela que você tem contato é essa tela verde. Vamos pressionar em primeiros passos. Nessa janela pop-up, você deve selecionar a conta Google que utilizará para acessar o Google Classroom. Essa próxima tela vai aparecer para aqueles que possuem uma conta Google institucional, como é o caso de agora. Você deve clicar em aceitar para concordar com a política de privacidade e os termos de serviço da Google. Para os alunos da UFIS, depois de aceitar, você é direcionado para essa outra tela. Nela, você deve colocar o seu login único e senha, o mesmo que é utilizado para acessar o portal do aluno e pressionar em entrar. O próximo passo é clicar no sinal de mais no canto inferior direito e depois na opção participar da turma. No box escrito código da turma, você deve colocar o código da turma que será disponibilizado pelo seu professor. Eu colocarei o código de uma sala criada a motivo de demonstração. Agora, você clica em participar no canto superior direito da tela. Pronto! Agora você já está na turma. Para visualizar todas as suas turmas, podemos abrir o menu sanduíche no canto superior esquerdo. Nesse menu, você tem acesso a algumas funcionalidades e configurações da plataforma. Em outros vídeos, iremos abordar as outras utilidades desse menu. Neste momento, vamos nos atentar para as suas turmas, que você consegue visualizar logo abaixo de Atividades. Um outro modo de ver todas as turmas é clicando em Turmas, na parte superior esquerda, ainda no menu sanduíche. Ao clicar, você é direcionado para essa tela que mostra todas as suas turmas existentes. Espero você no próximo vídeo. Até logo! Tchau, tchau!